E aí galera, tudo bem? Estamos aqui no nosso segundo vídeo de simulador de voo de combate para iniciantes. Segundo vídeo dos nossos vídeos da série simulador de voo de combate para iniciantes. Eu vou passar mais uma vez na parte dos fornecedores do nosso DCS World. Tem um site que muita gente conhece que é o Steam. Deixa eu vê-lo aqui. Steam é uma loja que vende jogos. Ele vende jogos do DCS World também. Deixa eu fazer uma procura rápida aqui. O Steam também vende os jogos do DCS World. A princípio, quase todos os produtos que tem aqui no site do DCS World tem aqui no Steam. Comprar pelo Steam tem uma vantagem muito grande. As condições de pagamento parece que você não precisa usar cartão de crédito internacional. No caso aqui do site do DCS World. E comprar pelo Steam tem outra vantagem gigantesca, senhores. Como vocês sabem, quando você tem um produto da Steam, você pode fazer um backup do jogo. E pelo que eu me lembro, e faz tempo que eu não uso os programas do Steam, esse backup é uma coisa simples. Tanto é que o backup você pode usar ele em outro computador compatível. Você pode fazer um backup no seu computador e pode levar esse backup para outro computador e usar esse simulador. Como vocês podem ver aqui, quase todos os produtos que tem lá no site do DCS. Estão aqui. Um assinante do meu canal perguntou se o Mirage 2000, que eu chamo ele de 2000C, que é esse aqui. Se ele só era vendido no site do DCS. Na época eu respondi para ele que sim. Na época eu respondi para ele que sim. Só que por coincidência, hoje como eu estou gravando esses vídeos, ele já é vendido aqui no site do Steam. Infelizmente, eu não me lembro do nome do assinante. Na época eu até respondi para ele bem enfatizado. Pelo que eu sei, esse produto só é vendido no site do DCS. Mas agora, agora já é vendido no site do Steam aqui. Espero que ele veja esse vídeo e vá correndo comprar o Mirage dele. Que aqui no site do Steam está R$192. Bom, essas são as grandes vantagens de você comprar pelo Steam. Você pode pagar, se não me engano, através de boleto e você faz um backup do sistema. Agora, em relação às desvantagens, está o seguinte. Quando você compra um produto do DCS, quando você compra um produto aqui no site do DCS, esses produtos são criptografados. Você recebe uma chave de instalação. É uma sequência de número bem complexa que os cracker não conseguem fazer, né? Hackear ela, né? Se bem que alguns conseguem, né? Mas não com tanta eficiência. A chave que você compra quando você ganha, nesse site aqui, não serve para os produtos do Steam, né? Vamos supor que você compre um produto aqui no DCS e queira instalar aqui no Steam. A chave de instalação do DCS não serve para o Steam. Até o momento e até onde que eu sei, essa é a política deles, né? Então, quando você comprar um produto, todos os produtos que você quiser usar aqui do Steam, tem de ser comprado no site do Steam. Todos os produtos que você comprar no site do DCS World, tem de ser usado no site do DCS World. Essa parte está clara, né, pessoal? Pelo que eu estou vendo aqui, não tem aqui alguns produtos novos e não tem o principal que eu uso, que é o mapa de nevada, né? Mas o básico, por exemplo, o que baixa gratuitamente, é o DCS World. E eu tinha comentado, deixa eu voltar rapidinho aqui. Deixa eu ver aqui, DCS World. Bom, eu tinha comentado no vídeo, essa base aqui que é o 1.5, beta e 1.5, ele é de graça. Lá no Steam também é de graça. Essa versão aqui, 2.0, quando você baixa ela, você pode baixar, tudo bem. Mas ela não vai funcionar, né? Desculpa aí, pessoal. Ela não vai funcionar. Ela só vai funcionar se você baixar o terreno do... Que a gente chama de teatro de nevada, né? Que por sinal, hoje ele está a 50 dólares, né? Essa parte aqui está clara, né? Vamos dar uma olhada rapidinho lá dentro do DCS. Se ele carregar aqui, ele faz um check-up toda vez que você carrega ele, né? Para ver se tem alguma atualização ou coisa parecida. Carregando. Carregando. Desculpa aí, pessoal. Bom, aqui temos aqui dentro do sistema, né? Eu vou fazer uma passagem rápida. Esse T-Builds aqui, é para você criar algumas campanhas rápidas, né? O editor de missão... Deixa ele carregar aqui. Devia ter excluído o outro, né? O outro carrega mais rápido. O editor de missão, onde você cria todas as suas missões, né? Por isso, eu vou ter que fazer mais um vídeo rapidinho, só sobre isso. O replay, é quando você termina uma missão e salva ela. Ela fica gravada aqui. O treino, como você pode ver aqui, onde tem algumas aeronaves, algumas missões são colocadas como treino, né? E ciclopédia... É onde tem todos os produtos do DCS World. O look, é o livro onde você registra os seus voos, né? Campanha. É onde tem as campanhas instaladas ou que você compra do DCS World. Multiplay, é lógico, é para você voar com o pessoal, né? Deixa eu carregar ele aqui. Está carregando aqui. Às vezes você conhece algum canal e quer voar com o pessoal, é aqui, pessoal. É... missão... Missão é onde fica as suas missões salvas, né? Isso aqui é para criar uma missão única, rapidinho, né? Instante, acham, quando você cria uma... O sistema cria uma missão aleatória para você, rapidinho. Aqui é onde fica os produtos vendidos, só ele carregar aqui. Aqui é onde fica os produtos vendidos pelo DCS ou... Que você comprou. No meu caso aqui, aqui, os produtos instalados, né? E aqui fica os números de séries, né? Deu para pegar rapidinho, é, pessoal? Eu vou tentar fazer o próximo vídeo, explicando mais um pouco sobre o DCS World. Por isso, acompanha aí, pessoal. Próximo vídeo. Valeu! Próximo vídeo. Próximo vídeo. Próximo vídeo. Obrigado.